Já estamos de volta para falar agora sobre educação. Estudantes que têm dívidas do financiamento estudantil, o FIES, já podem procurar as agências da Caixa, do Banco do Brasil, para renegociar o valor. Lançado pelo governo federal, esse programa de renegociação oferece descontos de até 99% do valor total da dívida. E esse foi um dos temas de hoje do programa Conversa com o Presidente. Acompanhe. O primeiro recado do presidente Lula no programa Conversa com o Presidente de hoje foi para os homens. Um convite para que todos cuidem da saúde, aproveitando o novembro azul. Outro assunto abordado no Conversa com o Presidente foi o FIES, o financiamento estudantil. O presidente Lula disse que são 1 milhão e 200 mil estudantes que não conseguiram pagar o financiamento. E lembrou que o governo faz uma espécie de desenrola da educação. Então eu queria convocar as pessoas que estão devendo o FIES para procurar, primeiro, sabe, o Ministério da Educação, o MEC. Segundo, a Caixa Econômica. Terceiro, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. E o Banco do Brasil. Pode procurar a partir de amanhã, a partir de hoje, ou seja, porque nós vamos começar a desenrolar a dívida de vocês para que vocês possam voltar à normalidade. Se já terminou o curso, pagar a sua dívida, resolver a sua dívida. Se vai continuar estudando, vai continuar estudando sem a dívida enforcando você, porque é muito triste a gente saber que tem uma dívida que não pode pagar. O ministro das Cidades, Jader Filho, foi convidado para falar do Minha Casa Minha Vida. No bate-papo, o presidente Lula lembrou como começou o maior plano habitacional do país em 2009. E quis saber do ministro como está atualmente o planejamento habitacional no país. Então, eu queria que você explicasse para os internautas, queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, como é que está esse programa nesse instante. Até porque eu estou sabendo que vai ter mais de 642 mil famílias que vão ter os seus contratos quitados. Isso mesmo. Explica para nós o que é isso. O Minha Casa Minha Vida, presidente, ele tem que ser um programa de Estado, independentemente de quem esteja. E foi graças ao seu retorno que o programa Minha Casa Minha Vida retornou. Os novos Minha Casa Minha Vida já vão vir com livros doados pela Academia Brasileira de Letras, para que a gente possa incentivar as crianças, os idosos a começarem a ler. Porque essa coisa do telefone, da internet, enfim, das redes sociais, acaba que afasta as crianças, afasta os idosos da questão da leitura. E aí foi um pedido que o presidente nos fez e nós vamos incentivar para que isso possa acontecer. Nos financiamentos, nós fizemos algumas alterações importantes, né? Nós aumentamos o valor do subsídio, nós reduzimos a taxa de juros, é a menor taxa de juros da história do programa. E está mais barato. E está mais barato fazer. E a gente, porque veja bem, o senhor, quando a pessoa vai à Caixa, a Caixa vai fazer uma análise do crédito dela. E aí você precisa, obviamente, a Caixa vai pegar lá, vai não. Essa família pode, essa família não pode. Por que que nós ampliamos o subsídio? Justamente para poder trazer mais famílias. As famílias do faixa 1 também terem o direito. Por que que elas não podem ter direito a fazer o seu financiamento? Lula também falou sobre a Operação Integrada de Combate ao Crime Organizado, que teve início nesta segunda-feira. Segundo o presidente, o objetivo do governo federal é tirar o poder das organizações criminosas. Nós resolvemos fazer uma GLO específica para o porto do Rio de Janeiro, para o porto de Santos, para o porto de Itaguaí, também no Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão e o aeroporto de Guarulhos. Nesses seis lugares, vai ter o Exército da Marinha Aeronáutica participando, junto com a Política Federal, para ver se a gente combate definitivamente o crime organizado nesse país. E o Exército da Aeronáutica irão trabalhar também na faixa de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, pegando o estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Inclusive o Lago de Itaipu, que é muito importante a gente ter noção, sabe, que nós precisamos combater muito. O tráfico de armas, o tráfico de drogas, o tráfico de cigarro, ou seja, tudo que for tráfico a gente vai ter que combater. E, portanto, a gente está tratando isso com muita seriedade.